Você é do tipo de pessoa que acorda muito cedo pra ir treinar e muitas vezes não tem fome? E aí você fala assim, eu vou treinar em jejum porque eu acordo tão cedo que ou não dá tempo de fazer alguma coisa ou é muito cedo pra eu conseguir comer e eu não consigo comer. Se você é esse tipo de pessoa, eu vou te passar uma solução aqui agora, uma receita simples de uma vitamina que você vai preparar à noite e deixar lá na geladeira, pronta pra ser consumida no dia seguinte que vai servir como pré-treino pra você consumir, muito fácil pra você ir tomando pra academia ou pro trabalho e como já vai tá pronta, não vai te dar trabalho nenhum, não vai tomar teu tempo e é fácil de comer porque é bebível, né? Líquido, muito mais fácil do que comer. Vai precisar basicamente do que? De uma banana, tá? Vai colocar aqui no potinho do liquidificador. Você vai precisar também de mais ou menos aqui, ó, um terço de um abacate. Ou então, se você preferir, ó, você pode medir com uma colher, ó, você pega aqui uma colherada forte que vai dar mais ou menos ali um terço de um abacate, ó, mais ou menos isso aqui e joga pra ser batida aqui junto com a banana. Lembrando, por que que essa vitamina aqui é muito boa? Porque ela tem um carboidrato de boa qualidade que é a banana, vai te dar energia, não vai te deixar com aquela sensação de fome logo pela manhã ou falta de energia pra ir treinar. Você vai ter aqui a gordura que é boa, tá? O abacate, ele é uma gordura, mas é uma gordura muito boa, inclusive pro seu colesterol. E vai te dar muita saciedade. Isso aqui vai evitar com que você fique com muita fome ali ao longo da manhã ou até mesmo ali durante o treino, pós-treino, e aí acaba que você come qualquer porcaria na rua. Então, só de ter esses dois ingredientes aqui já ajuda muito. Porém, você vai precisar ainda colocar um terceiro ingrediente aqui. Aqui eu vou colocar, por exemplo, scoops, você pode colocar um ou dois scoops aqui de whey protein sabor baunilha. Se colocar aqui chocolate, morango, não vai ficar legal, tá? Já fica a dica aí, porque eu já experimentei e ficou horrível. Agora, de baunilha, pra essa receitinha aqui de vitamina do Hulk, fica bacana. Nesse caso aqui eu tô usando um whey da probiótica, ok? Whey da probiótica, custo-benefício aqui excelente. Mergulhei então o wheyzinho aqui, eu vou colocar dois scoops pra dar a quantidade de proteína que eu necessito, que no caso são pelo menos 25, 30 gramas por porção. Daí é só colocar mais ou menos uns 200 ml de água. Água! Aí a certeza é que agora vocês vão comentar o seguinte. Ah, eu posso substituir a água por leite? Isso não é bezerro não. Põe água, né? Água! Tô brincando, se quiser pode pôr leite. Mas eu tô fazendo o meu com água. E aí eu fecho o meu liquidificador. E é, meu liquidificador ele é meio ao contrário mesmo. Eu já dou uma pré-batidinha aqui, ó. Acoplo ele aqui. E aí é só bater. E aí é o seguinte. Já tá pronto. Agora é só você guardar essa vitamininha aqui na sua geladeira à noite. E depois no dia seguinte você vai tomar uma vitamina completa. Com carboidrato de boa qualidade. Com gordura de boa qualidade. Com proteína. Isso aqui você vai ver, ó. Vai te dar muita energia durante o treino. Pode consumir ali 10, 20 minutinhos antes de treinar. E serve inclusive se você ainda assim quiser treinar em jejum. Você pode consumir pós-treino também. Que vai ser um excelente pós-treino pra você, ó. Eu costumo fazer à noite pra não me atrapalhar no dia seguinte. Eu tenho certeza que vai te ajudar bastante também. Se essa dica aqui, se essa vitamina te ajudou. Já deixa o seu like aqui nesse vídeo. E também se inscreva no canal. Pra mais orientações saudáveis. Pra dicas de exercícios que você vai encontrar aqui no meu canal. Dá o like e se inscreve. Te vejo no próximo vídeo.